Nossa escola e nossa cidade, representando esses vitoriosos Bem, Leonardo Luiz dos Santos Júnior, do nono ano, B, I, Maísa, Aparecida Rossetti, do sétimo ano, A Educação é a chave que abre as portas de um futuro promissor E sem esses profissionais tão importantes, tão maravilhosos, tão dedicados, não seríamos tão felizes Representando o ontem e o hoje dessa comunidade Igarapabense, da Usina Junqueira Pai, pai, pai Pelo amor de Deus, pai Pai, pai Se abriga, se abriga, cuidado, cuidado Sai daí, pai A ambulância, a ambulância, a ambulância Pai 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 Pai